O programa de regularização de moradias, chamado Lar Legal, foi lançado hoje aqui na capital. Só neste ano, a iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado já ajudou quase 800 famílias em 21 municípios. Douglas tem uma casa no bairro Tapera há 30 anos, mas ele só tem a posse, não está legalizado. O pai tinha um terreno grande. No caso, o filho casava, ele ia lá e dava um pedacinho do terreno. Para ele regularizar menos de 360 metros, ele não tinha como. Ele espera ser beneficiado com o programa Lar Legal do Tribunal de Justiça, que já entregou mais de 20 mil títulos de propriedade em diversas cidades do Estado e foi lançado hoje na capital. Apesar do projeto de regularização fundiária do TJ existir há duas décadas, Florianópolis ainda não tinha feito a adesão. O bairro Tapera foi escolhido para ser o projeto piloto. A expectativa é beneficiar cerca de 3 mil famílias da região. Na regularização fundiária, as famílias têm o direito ao título de propriedade reconhecido. Os critérios para concessão são semelhantes ao processo de uso capião. É necessário que a pessoa more no local há pelo menos cinco anos, que não seja a área de invasão e que a documentação esteja completa. É nessa etapa que as famílias de baixa renda costumam esbarrar. No programa do Tribunal de Justiça, elas recebem assistência jurídica para reunir os documentos. Esse advogado hoje vai localizar as famílias que estão no perfil do programa para que elas ingressem no Poder Judiciário com este único processo. O Poder Judiciário não inicia o processo, ele dá continuidade ao processo e dá a sentença, que é o que regulariza e entrega os títulos aos cidadãos aqui da Tapera. Na cerimônia de adesão, o prefeito disse que tem adotado medidas para regularização fundiária no município e explicou por que a região da Tapera foi escolhida. Escolhemos a Tapera por ser um bairro com uma estrutura comunitária muito bem organizada, que permite facilitar o trabalho das empresas que buscam cadastramento, até efetiva homologação por parte do Tribunal de Justiça, buscando fazer que a cidade possa viver uma realidade diferente da sua legalidade, ou seja, cada vez mais próxima essa realidade de ter o seu ambiente legal estabelecido. A regularização fundiária é considerada a peça-chave dentro da política pública de habitação. O coordenador do programa, no TJ, diz que a concessão dos documentos do imóvel aos moradores que têm esse direito representa a justiça social. O que a família, de fato, deseja em primeira mão é ela saber que ela é dona e que dali, digamos, ela ocupa aquele espaço como proprietária, para ela dar o destino que entender por direito.